Enquanto isso, o crocodiliano estava procurando comidas debaixo de uma pedra e árvores. Enquanto isso, o mega raptor, em que os salto assalos derrotados, está olhando o posto trucho de cima. Ele está com fome, ele está querendo comer. Esse crocodiliano não é um crocodiliano muito forte. Ele gosta de comer pequenos répteis, pequenos dinossauros e páscoas. Ele gosta de comer pequenos. 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 O que é isso? A rabada é um dos melhores ataques do estupro de Nian, depois da focada e depois da agarrada. A rabada é um dos melhores ataques do estupro de Nian, depois da focada e depois da focada. Ele não pode mais mexer a boca, só a partir de cima. Então, Mega Raptor acaba sua... Realmente Mega Raptor tem uma coisa para comer. Como lá não era um bom lugar para almoçar, pois havia muitos carnívoros, Mega Raptor veio arrastando potes sustos para um lugar melhor. Lugares bons para o Mega Raptor almoçar eram lugares que tinham árvores pequenas, pedras com árvores pequenas e uma árvore grande. Isso significava que havia poucos carnívoros maiores naquele lugar. Isso significava que ele podia comer e bater nos carnívoros menores que atreviam. Mas não quer dizer que o lugar era ótimo para almoçar que não passavam carnívoros maiores lá. Vamos agora apresentar um dos maiores carnívoros do mundo e o maior dinossauro da América do Sul. Giganotossauro. Ele viu o almoço do Mega Raptor. No meu lugar, agora ele quer tomar pão. Agora ele quer tomar pão... Giganotossauro. Giganotossauro. Daqui a pouco... Giganotossauro. 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 Espeito a tocação. Giganotossauro. Então, o Mega Raptor perdeu a comida novamente, mas ele se usou por uma grande parte. Agora é a vez da gerenotação. Se inscreva no canal e ative o sininho.